FMPCast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao FMPCast. Este é um projeto da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul que dá vozes a personagens importantes. Sempre tem um professor, hoje é o nosso professor de Direito Civil e Constitucional, professor da graduação, professor Plínio Saraiva Melgaré, também é advogado, mestre em Ciências Jurídicas e Filosóficas pela Universidade de Coimbra, Portugal. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo certo, Zanuso. Uma alegria e uma satisfação estar presente aqui nesse projeto tão bacana da FMP. E o nosso convidado é o doutor Jorge Luiz Terra da Silva, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela Universidade Federal também do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela PUC e atualmente presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB do Rio Grande do Sul. Então nós temos dois assuntos na pauta que vão se desdobrar, claro, obviamente, em muitos outros, que é o Dia Nacional de Combate à Discriminação, que tem a marca do dia 20 de julho, vai fazer 12 anos no dia 20 de julho. Também me falam um pouquinho, depois eu passei sobre a lei das cotas, que fecha 10 anos e que carece de uma revisão. Pelo menos houve a promessa de que seria revisada. Então, senhores, eu gostaria de que nessa próxima hora a gente colocasse a lupa sobre esses assuntos, porque parece que a coisa não deslanchou, pelo menos não teve a intenção, não atingiu o objetivo da intenção inicial. Professor Plínio, faça as honras, o senhor que é da casa, por favor. Muito bem, muito bem. Estamos aqui então com o Jorge Terra. O Jorge Terra é um dos expoentes da luta antirracista, em especial aqui no Rio Grande do Sul. E eu começaria te perguntando isso, Jorge. Ainda é necessário um Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial? Boa tarde, é um prazer estar aqui na FBP. Bem-vindo. Eu fui aluno ainda no curso preparatório, ainda não havia a faculdade aqui. Então, sempre é uma alegria aqui retornar. E, bom, sim, ainda é necessário tratar dessas questões, ter um momento para reviver determinadas situações e para discutir sobre a situação que hoje vivenciamos. É bem verdade que essas datas ou esses momentos não têm surtido o efeito do que esperado. Por exemplo, nós vivenciamos agora a década internacional dos afrodescendentes instituída pela ONU. Começou em janeiro de 2015 e vai terminar em dezembro de 2024. Portanto, já passou de mais da metade, são quase oito anos, e nós não vimos diferença alguma. Aliás, essa não é a primeira década que a ONU dedica à questão racial. Na verdade, é a quarta. As outras três primeiras eram mais relacionadas ao colonialismo e ao apartheid. Então, essa do apartheid, até se pode dizer que ela teve um resultado. Bom, mas, então, quando nós temos essa oportunidade de discutir, e discutir de maneira aprofundada por que que existe esse dia, né? Por que que ainda é necessário discutir determinadas questões? Por que não avançamos e como podemos avançar? E esse dia nos oportuniza fazer isso. Então, eu espero que a gente consiga fazer hoje. E parece, né, Jorge, que a gente não consegue desamarrar esses nós do racismo e da discriminação. O Brasil, historicamente, foi construído sobre o racismo, sobre a questão racial, a discriminação racial. E é só a gente pensar e lembrar que a lei, a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, foi um dos últimos países a reconhecer a liberdade como um direito de todos. E no século XXI, a gente ainda não conseguiu desamarrar esses nós que nos vinculam, que nos prendem a esse passado racista, a esse passado desigual. A que que tu imputa isso, Jorge? Porque também nesse meio tempo aí, a gente teve algumas leis, né? A gente poderia pensar na lei do Afonso Arinos, depois a lei K.O., a lei de cotas que o Zanuso aqui referiu. Como é que tu percebe toda essa nossa dificuldade, Jorge, de superar esse mal que atinge a sociedade brasileira? É interessante, inclusive, a minha tese de doutorado, de pesquisa, ela está relacionada a isso. A tentar entender por que que as políticas públicas ligadas à questão racial, por que que elas não são eficazes e por que que a nossa estrutura jurídica não é eficaz. Na verdade, a questão começa bem lá atrás, né? O que nós chamamos de sociedade brasileira já começa baseada no racismo. Então, hoje que a gente fala em racismo estrutural, na verdade, o racismo do Brasil é estruturante. Me permitam fazer uma regressão histórica e até econômica. Pelo século XII, a maior riqueza que havia no mundo era o açúcar. E ele era comercializado pelo Mediterrâneo, saindo do continente africano e indo para a Europa. Com as grandes navegações, então, Portugal e Espanha, tendo áreas aqui, inauguram uma outra... Aliás, e havia ocasiões, porque a escravização sempre houve, né? Sobretudo, ou quase que exclusivamente, com aqueles que perdiam as guerras, eram escravizados. Mas, então, Portugal e Espanha inauguram o comércio transatlântico de escravizados, né? E inauguram o que se chamou de escravidão ou escravização comercial. Aquelas pessoas não eram mais derrotadas de uma guerra. Eles eram insumos de uma cadeia produtiva. Tanto que, em um século e meio, Portugal e Espanha passaram a ter um monopólio do comércio do açúcar. Em razão das novas técnicas, que eram grandes áreas, né? Que eles tinham aqui no Brasil e numa ilha chamada de Espanhola, que deve ser Porto Rico ou alguma região próxima. E mais, e quando vieram para cá, é pouco falado, mas eles escravizaram os indígenas. Os indígenas foram escravizados por cerca de 40 anos. Mas os indígenas conheciam a terra. Então, eles fugiam, eles reagiam e não tinham a quantidade suficiente, em razão do extermínio, não tinha a quantidade suficiente para aquelas grandes áreas. Então, se trouxe esses negros africanos para cá. Bom, mas por que isso ainda ocorre? Bom, porque nesse período todo de escravização, imagine um país com 500 e poucos anos, mais de 300 teve escravidão. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai solucionar isso. Algumas pessoas dizem, ah, mas faz muito tempo, a abolição, olha quanto tempo faz. Quando as pessoas falam isso, eu peço que elas me digam em que ano nasceu a sua avó. Em que ano nasceu o seu avô. O meu avô, por exemplo, é de 1906. Olha a abolição que é de 1888. É uma coisa muito próxima ainda. Bom, mas então, esse período longo de escravização, ele gerou fenômenos raciais muito fortes na nossa cultura. Que são o racismo, os estereótipos, o preconceito e os vieses raciais. E esses ainda estão presentes e ainda são mantidos pela nossa produção de subjetividade. Ou seja, como é que nós nos inserimos na sociedade? O que nós vemos na sociedade? Não tem nenhum pai, eu imagino, ou melhor, não é que não tenha nenhum, mas talvez tenham poucos pais que sentem com os filhos e digam, olha, esse grupo de pessoas é inferior a ti e tem menos direito. Não. A gente, pela observação, a gente vai vendo as pessoas em posições subalternas e vai aprendendo com aquilo. E aquilo passa a ser o normal para a gente. Naturaliza uma posição de inferioridade das pessoas. Exatamente. E isso vai sendo mantido. E isso, ao natural, não vai ser superado. Daí porque são necessárias as ações afirmativas, as ações valorizativas. Na verdade, a desigualdade começa um outro ponto. Teve um psicólogo, Staube o nome dele, um psicólogo social, que depois do genocídio em Ruanda, entre os Tutsis e o Tutsis, ele foi para lá e querendo saber, primeiro, por que aconteceu aquele genocídio e como é que ele poderia prevenir, ou melhor, como é que aquelas pessoas poderiam prevenir a ocorrência de outro. E ele conclui da seguinte forma. Primeiro, o que acontece primeiro é uma desvalorização. Há pessoas que eu desvalorizo. E, na medida que eu as desvalorizo, eu dirijo a elas um tratamento diferente, que é a discriminação, que é a exclusão ou preterição. E, na medida que essas pessoas desvalorizadas são alvo de discriminação, eu gero uma desigualdade. E, ao gerar desigualdade, eu associo essas pessoas à pobreza, à hostilidade, à violência, e volto ao círculo e as desvalorizo. Se mantém a reprodução dessa discriminação. É, um círculo vicioso. É, exato. E ele diz que a solução é simples. Simples algo indicar, mas difícil de executar. Que é mostrar para os outros que aquelas pessoas são pessoas. Que são iguais. Que elas têm virtudes, que elas têm defeitos, que elas têm coisas que elas sabem fazer, tem coisas que elas não sabem fazer. E, se a gente voltar na história mundial, a gente vai ver que isso é... Grande parte dos conflitos são ligados à questão de nós separarmos entre nós e eles. Eles são aqueles que não têm o valor moral que nós temos, não têm a inteligência que nós temos, não têm a capacidade que nós temos. E, ao olharmos para essas pessoas dessa forma, nós até chegamos a acreditar que elas têm menos direitos do que nós. E, na medida que elas têm menos direitos do que nós, elas podem ser escravizadas, elas podem ser... Agora me fugiu a palavra. para uma pessoa ficar sem pátria, não é? Apátridas podem ser. Podem ser apátridas. Elas podem ser... Ai, meu Deus. Tirar as suas propriedades, como aconteceu com os judeus. Então, é isso. E agora... Aliás, ao longo do tempo, mas agora mais fortemente, vemos isso acontecendo com as populações indígenas no Brasil. Os indesejáveis, né? Do momento. É. E vemos com alguns imigrantes, né? Alguns imigrantes, nós também temos esse olhar, né? De desvalorização e que gera discriminação. Jorge, e a gente ouve dizer assim, né? Ah, no Brasil não tem discriminação racial, tem discriminação social, discriminação econômica. Quem é discriminado é o pobre, não é o negro. A gente ouve isso, né? Às vezes, em certos ambientes, circula essa narrativa. Como é que tu enxerga essa afirmação de que no Brasil o preconceito não é racial? O preconceito é social, é econômico. Quem é discriminado é o pobre. Primeiro, essa é uma crença errônea, né? E que está muito ligada a outras crenças errôneas. Primeiro, que algumas pessoas dizem, não, mas foram os próprios negros que se escravizaram, né? Lá na África, né? Segundo, e as pessoas dizem também que a escravização no Brasil foi mais branda. Isso. Ou zumbi dos Palmares tinha escravos. É. Ou tem outras pessoas que dizem, não, mas racismo mesmo é lá nos Estados Unidos. Aqui não há racismo, ou nunca houve. O fato é que... É uma pergunta que eu... Na verdade, eu te devolvo com uma pergunta, né? Então, por que os negros moram em zonas periféricas? Por que moram em zonas periféricas se não houve o que se chama de steering, né? Que é quando você direciona, né? Diz assim, olha, vocês só podem morar nessa região aqui, né? Por que os negros não... Ainda hoje, cento e poucos anos depois da abolição, ainda quase que na sua totalidade moram em regiões periféricas, né? Aqui em Porto Alegre teve esse processo, né, Jorge? Sim. De retirada de negros de bairros, digamos, mais centrais da cidade e removidos para... É, a Restinga, por exemplo. Para a periferia. A Restinga? A Restinga é uma... Foram de alguns bairros, né? E na região perto do Olímpico também, foram para lá. Mas assim... No Areal, né? Isso. Mas por que... Era a vila... Caiu do céu ou cai cai? Agora eu não me recordo se caiu do céu ou se cai caiu. Cai cai. É, cai cai, né? Então, a questão é que, como eu disse, as desigualdades, elas se acumulam e se transmitem de um domínio para outro e de geração para geração. Explico melhor. Se eu sofro uma desigualdade no campo da educação, na escola, aquela desigualdade pode comprometer a minha formação. Comprometida a minha formação, quando eu for para um domínio seguinte, que é do mundo do trabalho, ou eu vou conseguir uma posição na economia informal ou na economia formal com uma baixa remuneração. Se eu tenho uma baixa remuneração, eu vou morar numa zona periférica, sem saneamento básico, com pouco ou nenhum equipamento público. E isso se projeta para a tua família, porque talvez os teus filhos e as tuas filhas não tenham... Já nascem lá. Eles já nascem lá. Não vão ter o mesmo acesso aos bens que estão aí disponíveis. Exatamente. E, bom, então, como eu disse, aquelas desigualdades foram se acumulando, foram passando de um domínio para o outro e, como tu bem lembraste, passa de uma geração para outra. tem pesquisas nos Estados Unidos, tem pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando o seguinte, mas essa pessoa negra estudou em Harvard ou Colúmbia em razão de alguma ação afirmativa, mas como é que ele não está tão bem quanto aquela pessoa branca que estudava lá com ele e não era em razão de uma ação afirmativa? É porque aí tem a questão da intergeracionalidade, que a gente praticamente não estuda, e não é só no Brasil que não se estuda sobre os efeitos da intergeracionalidade. É no mundo, não é? Mas, voltando, e eles, então, ficaram curiosos em saber por que ele não... Bom, uma coisa é quando eu termino a minha graduação, consigo o meu emprego e aquele dinheiro que eu recebo é para me sustentar ou talvez sustentar a mim e o meu esposo ou a mim e a minha esposa e filhos. Agora, quando eu tenho que sustentar a minha esposa ou o meu esposo, meus filhos, ajudar a minha mãe, ajudar um irmão, obviamente eu não vou ter o mesmo crescimento econômico de outro colega, né? E isso fica muito visível para a gente quando a gente vê um jogador de futebol. Sim. Mas isso não é uma particularidade dos jogadores de futebol. É uma particularidade de todos ou quase todos os negros que ascendem socialmente. Eles não vão sozinhos, né? Eles vão com um grupo familiar, né? Então, por isso que os resultados também dessa ascensão são resultados muito... que vão aparecendo com muito vagar, né? Teve um texto que li uma vez de Bresser Pereira, né? que dizendo que... Como é que ele dizia? Ah! Que para se entender sobre a questão da ascensão no Brasil, se deveria entender como era... Deveria se levar em consideração o acesso ao cargo público. E a gente verifica isso não por pesquisa, mas mais por relatos, né? E pelo que a gente observa, né? Empiricamente. É. Que a família está indo em um nível e aí quando alguém consegue, não precisa ser um cargo de grande remuneração, mas quando alguém tem pelo menos um dinheiro que é certo, consegue ter uma outra organização familiar, a vida das pessoas muda, né? E isso eu posso falar da minha própria vida, né? Minha avó era costureira, né? E meu avô era calceteiro, né? Calceteiro é quem fazia pavimentação, né? Mas eles contratavam quando tinha serviço, né? Quando não tinha serviço, eles não contratavam, né? E na geração seguinte, na geração seguinte, aí os filhos desse casal, né? Que eram quatro filhos, as pessoas foram para o serviço público. E aí a gente foi melhorando, porque tu sabe o quanto que no final do mês, ou tu sabe que tu pode investir por seis meses, dentro desses seis meses tu vai ter emprego, é uma outra organização de... Consegue ter uma estabilidade e uma previsibilidade. Uma previsibilidade, exatamente. Essa é a palavra, previsibilidade. E tudo isso vai repercutindo na estrutura social que nós temos, né? Claro que o direito, acho que tem um papel, né, Jorge? Para tentar vencer essa desigualdade, essa discriminação, né? Aqui no Brasil, acho que a Constituição de 88 foi um grande marco normativo, digamos assim, que preconiza essa igualdade. Me parece que não é errado a gente dizer, Zanuso, que a Constituição brasileira é antirracista. E a partir daí a implementação de uma série de outras legislações, como, por exemplo, as políticas de cotas, que, como o Zanuso observou aqui, vão completar dez anos agora. E, nesse momento, é um momento de revisão dessa legislação. Quando ela foi, quando ela surgiu, há dez anos, houve até a discussão se ela era constitucional ou não. E aí o Supremo Tribunal Federal, corretamente, é claro, disse, sim, é constitucional. Mas vamos observar, por dez anos, os resultados que essa lei vai produzir, para ver se ela se mantém, para ver que ajustes ela precisa ter. Pela tua experiência, pelos teus estudos, Jorge, que reflexo essa lei de cotas trouxe para o combate à discriminação? Antes da resposta, doutor Jorge, por favor, quero fazer um adendo à pergunta. O senhor é procurador da Procuradoria Geral do Estado. Sim. Quantos colegas negros, doutor? Dois. E em toda a história da instituição, quatro pessoas. Quatro pessoas negras. Sendo que a primeira pessoa, a doutora Maria Eunisa do Nascimento, era uma mulher, uma mulher negra, a primeira pessoa negra, era uma mulher, a primeira pessoa negra que ocupou esse cargo. Só que, com tanto tempo, já não é mais a primeira, ela é a única. Ela é a única? Em toda a história da... A única mulher negra. A única mulher negra em todo o período, em toda a história da Procuradoria Geral do Estado. Isso também pode ser por acaso, não é? Não. Isso também pode ser por acaso. Na verdade, envolve uma série de questões, tanto de condições de estudo, de condições de se preparar, até de autoestima, porque muitas vezes as pessoas pensam que esse lugar não é para mim. É um desafio. É um desafio, na verdade, de todo o sistema de justiça, não apenas da Procuradoria, mas, se pensar em um universo de em torno de 450 profissionais, haver três pessoas negras... Está zero vírgula alguma coisa. É. As instituições, na verdade, têm que se repensar quais são as suas obrigações institucionais. E a política de... Voltando, Jorge, a lei das cotas não mudou esse quadro? Ou contribuiu para mudar esse quadro? Não fez diferença. Não foi significativo? Não. Aliás, até nos concursos mais competitivos, as cotas... Sim, tem gente que está ingressando e tal, mas ainda em um nível inferior ao que se esperava. Lá nesses três profissionais negros que há, um, que foi o último a ingressar, que entrou já no sistema de cotas. Portanto, se ingressou um nos outros concursos, ou melhor, nos outros momentos, um entrou em 98, eu entrei em 2000, e esse colega, bem depois, aqui em 2015, 2016, então, se percebe que não... Não alcançou o resultado. Não alcançou o resultado. O que não quer dizer que a gente vai revogar a política de cotas. Daqui a pouco vamos pensar que... Ah, então não adianta ter política de cotas. Talvez tenha que se aperfeiçoar esses mecanismos e talvez também sirva para a gente perceber que só a mudança na legislação, numa legislação específica como essa de cotas, não é suficiente para superar esses séculos de espoliação e de discriminação. Não, sem dúvida. Para se ocupar uma vaga numa instituição pública, há uma série de coisas anteriores que a pessoa precisa dar conta. Inclusive de sobrevivência. Tempo para estudar, dinheiro para comprar livros, ter acesso a outras informações. E é isso que acaba fazendo diferença. O que... Em lugar de se pensar em revogar a lei de cotas, nós deveríamos pensar em qual o meio mais eficiente para que haja essa diversidade nas instituições. Por exemplo, o Instituto Rio Branco, ele prevê a possibilidade das pessoas concorrerem a uma oferta de dinheiro para se preparar para o concurso. Mas isso passa também pelo entendimento da instituição de quanto é importante ter pessoas com diferentes vivências, diferentes verdades, para que a instituição seja mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente no alcance de seus objetivos institucionais. As instituições, elas não existem para si mesmas. Elas existem para a rua. Elas existem para criar soluções para a rua. Portanto, quanto mais diversificada ela for, maior capacidade ela terá de entender as necessidades da rua e de criar essas soluções. Do contrário, ela vai ficar discutindo os mesmos temas, ela vai ficar discutindo questões corporativas e, ao fim, se afastar do seu real objetivo, do porquê que ela foi criada. Mas esse é um ponto de maturidade que as nossas instituições ainda não alcançaram. Que a própria sociedade tem que alcançar. A própria sociedade tem que perceber isso, que não é vantajoso, não é benéfico para a sociedade essa discriminação toda com a qual a gente convive. Uma sociedade plural, uma sociedade diversa, promove o bem-estar da generalidade da população. Claro que, talvez, conforme a bolha em que eu viva, talvez a camada social que eu ocupe, eu queira manter esses meus privilégios. E isso acontece, a gente sabe. Mas se nós formos ter uma visão mais ampla, uma visão pública, que eu acho que é isso que tu refere, né, Jorge? Uma visão pública, a gente vai perceber que é melhor para todo mundo, que é melhor para essa própria sociedade uma diversidade e na ocupação dos cargos públicos, no setor privado também. E me permite puxar aqui um outro tema, Zanuss. Por favor, professor. Com toda essa fala do Jorge, foi o que me surgiu aqui, né? E tem gente que acredita no discurso da meritocracia, Jorge. Aliás, tem um vídeo bem interessante, né? Que colocam as pessoas em linha, né? E aí, não sei se vocês já viram. Começa a fazer perguntas, né? Perguntas, né? Quem estudou em escola particular? Avança dois passos, sei lá. Exato. E aí vai vendo que as pessoas, elas estão enfrentando situações, elas têm cargas diferentes, ou graus de dificuldade diferentes, para poder alcançar os seus objetivos. E, aliás, até duas coisas agora da tua fala me fizeram lembrar de um livro, né? Que é Direito e Ética, né? De Perelman. Primeiro, ele divide os critérios de justiça em seis... Seis critérios. Seis critérios. E um deles é o da posição, né? E, normalmente, da posição, a gente faz relação com instituições, né? De dizer, olha, quem é do... Por exemplo, o juiz e o serventuário de justiça não tem o mesmo tratamento, e os dois consideram que é justo que um tenha que bater o ponto e o outro não precise bater o ponto, né? Porque, afinal, ele é um juiz. Tá na outra posição. Tá na outra posição, né? Mas isso também serve para a gente examinar a sociedade. Tem gente que está em determinada posição e se agarra nisso e não quer que haja mudança, né? Bom, e outra coisa sobre o que ele fala, que é um dos critérios, quando ele fala com relação ao mérito. Só que mérito, segundo ele, e eu concordo, não é o resultado, por exemplo, de uma prova. eu alcancei, fiz 607 pontos e alguém fez 400 e poucos pontos, né? Não. E o mérito seria a capacidade, o esforço. Portanto, quando eu estou falando em mérito, eu estou falando justamente... Eu não estou falando de resultado, como ele chama, de resultado da obra, né? Ou da obra. Isso é o que as pessoas chamam de mérito, ele chama de resultado da obra. Que é, por exemplo, se nós trabalhamos numa mesma empresa e nós ganhamos por produção de pregos. Se eu faço mil pregos, eu ganho um valor. Se eu faço 500 pregos, eu ganho outro valor. Agora, quando ele está falando em mérito, que ele está falando em capacidade, que isso é difícil de se avaliar, ou quase impossível de se avaliar, mas poderia, talvez, ser um critério utilizado pelos cotistas e não pelos cotistas. Digo melhor, se algum não cotista faz 600 pontos, e um cotista faz 500 e poucos pontos, por um critério de pontuação, eu diria, ah, não, quem deve entrar é esse que fez mais pontos. Mas aí eu digo, bom, mas esse que fez 500 e poucos pontos, ele ficou quatro meses sem ter professor de matemática, dois meses sem ter professor de português. Ele trabalhava durante um turno. Durante um turno. Quem é o mais capaz? Quem tem mais mérito. Quem tem mais mérito. Essa questão da meritocracia, eu trabalhava numa grande empresa de comunicação e tinha esse discurso da meritocracia, porque aí no fim tinha uma distribuição de lucros, etc e tal. Fomentava-se a cultura da meritocracia. Mas a questão é justamente o ponto de partida. Tudo bem, agora tu bota os dois aqui, correndo lado a lado, parece que vai haver metocracia. Mas eu falo do ponto de partida da largada mesmo da vida do cidadão. Esse que chega à noite cansado. Então me parece que nessa avaliação do senhor, doutor José, merece esse que ganha uns 500 pontos. porque ele trabalhou de dia, pegou um ônibus, sabe-se lá as dificuldades dele, enquanto o outro trabalhou tranquilamente, o pai largou na frente aqui da faculdade. E nada contra quem tem essa... Não, 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 é isso aí. Nada contra quem tem essas condições. Não é um discurso revanchista, nem nada. Claro, perfeito. Isso é importante destacar. Porque eu sou branco, mas eu venho de uma... Eu era aquele aluno que precisava do auxílio da escola para a roupa e tal. Porque meu pai e minha mãe vieram daquele êxodo rural do interior lá para Bento. Enfim, me adotaram, mas a meritocracia do jeito que se põe hoje, ela não existe. Ela é só uma falácia. A meritocracia numa sociedade desigual é balela. É um discurso que vai servir para manter os prelegios. Me parece que é a vara com a cenoura na frente do... Exatamente. E mais, quando a gente pensa em ações afirmativas, lei de cotas, e vamos dar como exemplo a minha instituição, que em 450 profissionais tem texto, são pessoas negras. Que tipo de mudança três pessoas podem promover numa instituição? Não é mais fácil que nós sejamos cooptados para assumir os valores que aquela instituição já tem. Então, a gente tem muita coisa para pensar e repensar em modos de fazer, mas isso primeiro parte de entender por que se está fazendo. e muitas pessoas têm essas ações afirmativas como uma vantagem que está se oferecendo para alguém, uma vantagem não merecida. Tem algumas pessoas que falam como se as pessoas que ingressam no sistema de educação ou na universidade por cotas, como se elas só dessem o nome e ficassem esperando para serem chamadas, como se elas não tivessem também que estudar. Elas também têm que estudar da mesma forma que outras. o que se está a dizer quando se estabelece um sistema de cotas no campo da universidade é dizer, olha, existe uma trajetória diferente de algumas pessoas e não é dessa pessoa em especial, mas do grupo familiar dela ou do grupo racial dela que impôs alguns obstáculos que não impôs para outras pessoas. E essa questão também de não enxergar ou de fingir não enxergar não é algo novo. Até me arrisco aqui na frente de um professor de direito constitucional, mas a nossa segunda Constituição, aliás, a nossa primeira Constituição manteve a escravização. A Constituição Imperial de 1824 que falavam que afirmava já a ideia da igualdade, dizia que todos são iguais, mas mantinha a escravidão. Aliás, seria diferente se ela não tivesse sido outorgada. Normalmente, muitas vezes as pessoas falam a Constituição de 1824 foi outorgada, ponto. Desculpe, mas não falam assim, mas por que foi outorgada? Foi outorgada porque foi dissolvida a Assembleia Constituinte de 1923. Bom, nessa Assembleia Constituinte de 1923, o José Bonifácio ia apresentar uma representação propondo o fim da escravização e, mais do que isso, que aos negros ex-escravizados, então, seriam alcançadas terras, não só para que tivessem sustento, mas para que nós tivéssemos um outro rumo na economia, não mais baseado no latifúndio. Ele chega até a... Obviamente, ali ele também expõe alguns preconceitos da época e dele próprio, fala do... como o contato moral entre negros e brancos, como era prejudicial para os brancos, ele tinha uma... tinha algumas coisas de religião que ele falava ali, tal. Mas, ele propôs isso, mas não foi levado adiante. A nossa segunda constituição, que é de mil novecentos... Não, mil oitocentos e noventa e um. De mil oitocentos e noventa e um. De mil oitocentos e noventa e um. De mil oitocentos e noventa e um. Que é de três anos depois da... Da lei áurea. Da lei áurea. É uma constituição que se pretende liberal. Há três anos atrás eu estava acorrentado. E agora tu quer que eu concorra contigo sem ter a mínima condição de fazer isso? Atirado, né? Atirado. E o sistema eleitoral discriminava. Ah, também. Porque analfabetos não votavam. Exato. Quem eram a grande... Os negros ex-escravos. Ex-escravizados. É, eram analfabetos. É, quase a totalidade. Quase a totalidade. E sem contar antes, ainda quando tinha o voto censitário, né? Sem dúvida. Que também excluía a parcela da população. E tem duas constituições que são pouco... Sobre elas pouco se fala. Aliás, a primeira que eu vou falar dela se fala, mas se fala porque ela traz o voto feminino, que é a de 1934. E da de 1937, pouco se fala. Se dizem que a Constituição polaca, porque era inspirada na Polônia e tal. Mas não se diz que, por exemplo, havia um artigo, que é o artigo 138 da Constituição de 1934, que previa a União, os Estados e os Municípios estimularão a educação eugênica. e tinha um forte movimento da eugenia no Brasil e que conseguiu inserir isso na Constituição. Além disso, tinha um outro dispositivo que prejudicava ou dificultava a imigração. A imigração de pessoas que não fossem loiras, de olhos azuis. Os judeus tiveram dificuldade de vir para cá, os asiáticos tiveram dificuldade de vir para cá, e os negros de outros países também tiveram dificuldade de vir para cá, ou quase que impossibilidade de vir para cá. E isso aqui também me faz lembrar também da Convenção Internacional contra Todas as Formas de Discriminação Racial, que é de 65. O então ministro da Jussair Magalhães, eu acredito, não me recordo, mas era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele diz assim, o Brasil tem o orgulho de ser o primeiro país a assinar essa convenção, mas nós não precisamos dela, porque no Brasil todas as raças vivem em harmonia e inclusive poderiam servir de exemplo para outros. É o mito da democracia racial. Exatamente. A gente poderia achar que era um governo militar que estava se iniciando, que era o primeiro ano do governo militar, ou melhor, o segundo, que começou em 64, 65 era o segundo. A gente poderia achar que é isso, mas o Brasil, depois foi criado um comitê e os países tinham que apresentar relatórios. O Brasil apresentou 30 anos, durante 30 anos. Aliás, teve anos que o Brasil não apresentou relatório, o primeiro relatório do Brasil tinha um parágrafo, a gente tem vergonha de apresentar, já teve algum aluno seu aqui na FMP que apresentou um trabalho com um parágrafo, o Brasil teve a disfarçatez de apresentar um relatório para a ONU com um parágrafo. Sobre uma população inteira. Sobre uma população inteira. E o Brasil foi de 65 até 95 negando que houvesse desigualdade racial no Brasil. Portanto, discutir sobre igualdade racial não é algo antigo, porque parte-se do pressuposto de que, pelo menos na visão do governo, de que até 95 não havia desigualdade racial. Então, é muito recente a nossa preocupação com o tema e, aliás, talvez só tenha mudado em 95 porque o presidente era um sociólogo que tinha feito pesquisas nessa área, inclusive até em Porto Alegre. Ele veio, ele fez pesquisas relativas até ao Clube Floresta Aurora. O Jorge está se referindo ao Fernando Henrique. Ao Fernando Henrique, isso. Então, talvez fosse outro. Bom, mas recentemente, Jorge, o atual vice-presidente da República disse que no Brasil não tem racismo. racismo tem nos Estados Unidos. Recentemente, ele disse isso. Então, ainda tem uma parte da população brasileira que coloca venda nos olhos ou, de fato, não enxerga, não sei, que ainda acredita nessa ideia, nesse mito da democracia racial. Eu acredito até que tem um livro que é considerado o primeiro best-seller, A Autobiografia de um Ex-Negro. De um Ex-Negro. E aí tem um ponto que é o primeiro best-seller escrito por um negro na primeira pessoa, é de 1812 o livro. Agora não me recordo o nome do autor. Mas ele diz assim que a relação entre negros e brancos às vezes oportunizam que o branco exerça a sua bondade ou se mostre uma pessoa boa. ou seja, a empregada está com a filha doente, ele olha, toma dinheiro para o remédio, tem algumas roupas aqui que a gente não usa mais. Daí ele diz, logo de seguida, ele diz, quer ver um negro afastado de um branco, dê educação a ele. Porque aí eles vão ter que se tratar numa relação de igualdade. E aí vai aparecer o que a gente já conhece no nosso dia a dia. Aliás, a luta do antirracismo é uma luta permanente e é contra duas formas de racismo. É contra aquele racismo que a gente não vê quase não mais, que é o racismo segregacionista. As pessoas dizem que tem questões biológicas que fazem com que as pessoas sejam diferentes e que não vão evoluir por conta disso. Mas isso é meio vergonhoso dizer isso. Assim como fumar em público em local fechado é vergonhoso, dizer essas coisas também é vergonhoso. Embora não duvide que tem a gente que acredite nisso. Não, tem a gente que acredite. Bom, mas aquele racismo assimilacionista, que é aquele que tu... Às vezes a pessoa nem fala em raça, mas fala em comportamento, fala em cultura, fala em modo de viver, esse é muito presente ainda. E esse que gera os estereótipos, esse que gera o tratamento diferenciado. E esse que gera uma discriminação, às vezes até uma discriminação indireta, mas que é muito mais difícil de ser combatido. E é esse que é pervasivo. A gente vai encontrar em todos os domínios, vai encontrar na mídia, vai encontrar em todos os espaços. Pois é, avançando um pouquinho, porque a gente já está sobre a hora, já está passando bem rápido essa nossa conversa. conversa? Pois é. Tem um tema, doutor Jorge Terra, professor Lino Melgaré, que é a necropolítica, que a gente vê dia após dia. Quem está sendo morto pelas mãos da polícia é principalmente pobre, negro e jovem. A força produtiva está perdendo agora nas vielas aí pelo chumbo da polícia. queria que o senhor falasse um pouquinho, porque é uma forma de manifestação clara essa, que a gente vê o noticiário, vê lá, ah, o morto aconteceu isso, ah, mas tem envolvimento com o tráfico e tal, a gente vai ver quem são as vítimas, os envolvidos, e realmente são pessoas como nós falamos agora, com essa característica social. Nessas operações policiais que a gente viu recentemente no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, mas em especial no Rio de Janeiro, a maior parte dos mortos pela polícia são negros, são negras. As vítimas, entre aspas, das balas perdidas atingem quem? É o negro, é a negra, é o jovem negro, a criança negra que cai, né? Casualmente, ou não casualmente, saiu na Folha de São Paulo dessa semana uma matéria dizendo assim, mortes pela polícia caem no Brasil pela primeira vez em oito anos. Uma notícia boa, né? Uma notícia boa. Mas aí, o colunista da Folha, o Tiago Amparo, destaca o seguinte, que, claro, a polícia brasileira é uma polícia que mata, muita gente morre por mãos, por balas vindo da polícia, e aí, só que aí ele destaca o seguinte, o Tiago Amparo, ele destaca o seguinte, que, sim, mortes pela polícia caem no Brasil, mas entre as vítimas não cai. O que eu quero dizer com isso? Continuam morrendo os negros, diminuiu a morte de brancos, em números gerais, a morte pela polícia diminuiu, mas o número de negros mortos aumenta. Então, isso é o fruto desse racismo e desses estereótipos que são construídos, né? Então, aí o Tiago Amparo diz isso, né? É o problema da estatística, a estatística vai dizer que morreu o número de mortos. Também, bacana. Só que se a gente for ver o detalhe, a minúcia da estatística vai dizer o quê? Dentre os mortos continuam morrendo mais negros e o número de negros mortos aumentou. O número geral cai, mas o número de negros mortos aumenta. Então, significa o quê? É o reflexo desses estereótipos, dessa discriminação, é o reflexo da necropolítica, onde se escolhe quem vai morrer. E nós sabemos quem são os escolhidos, quem são os escolhidos. São os desejáveis. Exatamente. E já um dos mapas da violência verificou os 12 maiores conflitos do mundo, né? Ali tinha a Guerra do Golfo, o Vietnã, algumas guerras em países africanos e não havia o número de mortes de jovens que havia no Brasil sem ter guerra. Mas é incrível porque eu faço uma relação até com a questão dos judeus na Alemanha. As pessoas fazem a relação do Holocausto ou Shoah com a Segunda Guerra que começou em 1939. Mas, na verdade, eles já estavam sendo atacados seis anos antes. em 1933 que eles começaram a ser atacados. No Brasil, parece que é isso que acontece. Parece que a população não tem conhecimento, parece que não tem conhecimento desse grande número de jovens que morrem, ou melhor, que são mortos. Inclusive, tem uma PEC que está mofando, que é uma tentativa de criar um plano de combate ao genocídio de negros e pobres. É decorrente de uma CPI. Mas, nenhum partido tomou para si essa iniciativa de fazer articulações para levar adiante essa PEC. Bom, mas, o que a gente repara? Que a violência, a violência estatal ainda é grande, muitas vezes parece que até é incentivada, porque existe algo na criminologia que se chama de contágio hierárquico. Então, quando eu vejo a minha autoridade ou alguém que eu vejo como autoridade dizer determinadas coisas, fazer determinadas coisas, isso me encoraja, me estimula a realizar determinados atos. Aliás, teve um coronel de São Paulo que disse falando sobre o tratamento diferenciado nas áreas da cidade, dizendo, mas vocês não querem que eu atue na periferia como eu atuo nos jardins, que é um bairro nobre de São Paulo. Ou seja, algumas pessoas têm mais direitos do que outras e ele não escondeu isso. Tem uma coisa que também é uma teoria, na verdade, que se chama da burocracia de nível de rua. nível de rua não tem nada de pejorativo, é que são aquelas pessoas da burocracia que estão mais acessíveis para a gente. Então, é o fiscal, fiscal de trânsito, policial. E esse burocrata de nível de rua sofre pressões internas, dizem, a criminalidade está grande e você não está prendendo ninguém. e ele também sofre pressões externas das pessoas da rua, da comunidade, que reclamam do tratamento diferenciado ou também reclamam da criminalidade. Bom, então ele cria suas estratégias para se livrar dessas pressões e uma delas é, ao se reclamar tanto de que a criminalidade está grande, ele vai num lugar onde ele pode prender muita gente e onde é que ele pode fazer isso sem ter problema... Não vai ser nos jardins. Não vai ser nos jardins. Ele vai numa região periférica, chega lá num X ou num snooker e não quer saber se a pessoa é trabalhadora ou não, bota todo mundo na parede e vai. E vai ali instigando e daqui a pouco se não leva por algum motivo, leva por desacato. A gente viu agora na morte do Genivaldo que começou numa coisa pequena, sem capacete e daqui a pouco foi indo, foi indo e daqui a pouco a pessoa estava numa câmara de gás. É uma relação muito difícil. Eu, particularmente, talvez não estivesse nem aqui hoje porque uma vez na Vila Maria da Conceição eu fui buscar a minha esposa que era professora numa escola bem no meio da Maria da Conceição e fui com um cunhado, meu cunhado desceu para ir chamá-la e eu fiquei no carro. E aí um pouco umas crianças que eu já tinham sido alunos da minha esposa vieram na janela me reconheceram e comecei a conversar e ao passo que eu vi que passou um carro, um carro apaisano, era da Polícia Civil mas não identificado. E eu estava conversando com elas quando eu vi eles pararam o carro, desceram do carro, aí queriam revistar o carro. Eu disse está bem, vocês podem se identificar. Aí ele mostrou, eu nem consegui ver identificação nenhuma, consegui ver nada. E aí eles começaram a rodar, a rodar, não acharam nada no carro e aí as pessoas já foram lá dentro da escola e diziam, olha, estão prendendo o marido da professora. Daqui a pouco já começaram a sair e algumas pessoas que eram do tráfico já queriam dar tiro neles, daí eles, ah, vamos sair e me levaram junto. E eu pensei, agora eu vou apanhar ou vou ser preso. Eles vieram comigo até o Palácio da Polícia. E aí passavam um agente e diziam, ah, vai, 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 vai baixar o cadeião, alguma coisa assim. Bom, e aí a minha esposa desesperada, aí foi falando com um, com outro, com outro, bom, até que falou com alguém que, que trabalhava no Palácio da Polícia. E aí eu tinha que ficar esperando o delegado. E aí entrei. Quando eu entrei, o delegado começou a conversar comigo, toca o telefone, que é, dessas caminhadas da minha esposa. E ele diz, não, eu estava junto. Eu fiquei uma hora esperando ele, ele não estava lá. E, e depois, tá, daí foi resolvido, quando eu fui sair, não, não, eu queria que tu apertasse a mão do, eu tive que apertar a mão daqueles que me prenderam, né? Injustamente, né? E, bom, e fui embora. Depois a gente fica pensando assim, ah, mas eu não vou deixar isso. Assim, mas como é que eu vou andar na rua? Como é que eu vou andar na rua se eu fizer alguma, alguma, alguma ocorrência na, na, na corrigidoria, né? A gente, a gente que acaba se sentindo culpado, né? De, começa a pensar assim, o que que eu fiz de errado? Eu devo ter feito alguma coisa errada pra isso acontecer, né? Recentemente, Jorge, e essa tua fala me lembrou desse, desse outro fato que, que retrata essa ideia aí, né? O jogador do Inter, aquele, o Edenilson, disse que o jogador do Corinthians teria chamado ele de macaco, né? E deu aquela confusão no jogo e tal, Inter e Corinthians. E, logo depois do jogo, o Edenilson postou na rede social dele dizendo o quê? Me desculpem por eu ter feito isso, de ter denunciado o jogador. Ele pede desculpa, e eu acho que é essa a condição, né? Da pessoa, da vítima, né? Ou no caso do Edenilson, ele se diz vítima, né? Da vítima, pedir desculpa por estar querendo fazer valer o seu direito e por querer ter um tratamento igual a que outras pessoas têm. Gera essa questão, acho que psicológica, emocional, né? De ter medo, né? De ter medo de reagir. Isso, também, assim, a gente, a nossa autoestima tem que ser reforçada a cada momento, a cada dia, né? A gente até, a gente até, até mesmo quando a gente conquista algo importante, né? A gente vê que aquelas coisas são, aquela conquista muitas vezes é desvalorizada, né? Tivemos essa semana aí um hepta campeão mundial, né? Que foi ofendido por um tricampeão, né? E quando ele, que é o Nelson Piquet, e o Hamilton. Hamilton, né? Então, quando ele foi, quando ele foi falar do outro piloto, Verstappen, né? Não sei se o Verstappen tem algum título mundial. Não, não lembro. É, então. E aí, Verstappen, ele chamou de Verstappen. E o Hamilton? O Hamilton, que é bem conhecido, ele chamou de neguinho. E não dava nem pra dizer que foi um acidente, porque ele, ele fala neguinho, e o que me causou muita estranheza foi o, o, o youtuber, né? Que estava entrevistando, dá sequência na conversa. Quando ele fala neguinho, ele não causa, não causa estranheza nenhuma. ah, mas e o do Senna, como é que foi? Ou seja, ele continuou aquela conversa. E aí, ele diz, não, mas que o do neguinho, de novo, ele, ele, ele reforçou. Ou seja, o racismo é tão grande que, que mesmo aquilo que o Nelson Piquet valoriza, que é ser campeão mundial, mas quando o campeão mundial é uma pessoa negra, aquilo, aquilo ali deixa de ter valor, né? E se poderia dizer, ah, mas ele não tem que estar toda hora lembrando que o outro é, não, mas ele estava falando de automobilismo e estava falando de uma pessoa que alcançou vários títulos, que ninguém alcançou aquela quantidade de títulos. É mundialmente conhecido, uma celebridade. E ele reduziu aquilo à questão racial. Ele só conseguiu enxergar a questão racial. Esse é também um grande problema do racismo, que são pessoas que vivem baseadas em crenças, né? Passar no vestibular de medicina não é uma coisa fácil. Concluir o curso de medicina não é uma coisa fácil. Passar para fazer residência em anestesiologia não é uma coisa fácil. Concluir essa residência não é uma coisa fácil. mas tem vários estudos mostrando que anestesiologistas, depois de terem passado por tudo isso que eu falei de estudo, tem a crença de que mulheres negras têm mais resistência à dor, portanto, a elas eles ministram menos anestesia que aplicam quando é uma mulher branca para se submeter ao mesmo procedimento. Então, imagine se essa pessoa que age assim, aliás, imagine se essa pessoa não, assim como tem um anestesiologista que é preso a essa crença, tem aquele que pode contratar pessoas e deixa de contratar por questão racial e nem olha para o currículo. Já tem pesquisas mostrando isso que eles mandam o mesmo currículo e só mudam as fotos e vem muito mais ofertas quando a foto é uma pessoa branca ou de um negro. Quando é uma pessoa negra. e assim também acontece na segurança pública. As pessoas olham e a partir do que elas olham elas julgam toda uma pessoa pela sua raça. Eles fazem associação ou fazem um julgamento por representação e de dizer aquele ali só pode ser um criminoso. Sim, um negro parado dentro de um carro parado é suspeito. Foi até o caso a tua história aqui. Talvez se fosse um branco ali parado no carro. Talvez, muito provavelmente não teria sido parado. Muito claro, isso não pode afirmar, mas muito provavelmente não. É o caso Beto aqui do Carrefour. É um consumidor que saiu morto. Quantos brancos sofrem como sofreu o Beto? Exatamente. Aliás, aqui tem uma rede de supermercados, eu não vou obviamente dizer o nome, que ou as pessoas negras já passaram por alguma coisa ou sabem de quem já passou por alguma coisa com relação à segurança. Aliás, tem um jogador de futebol, Geovânio, do Gilvânio. Foi o jogador do Grêmio, Geovânio. Geovânio. Ele foi ofendido racialmente pelo Antônio Carlos, que jogava no Juventude. Ele passou a mão na pele para mostrar que ele era negro. Isso. Não, não mostrando que ele era negro, mas mostrando que é coisa de negro. Isso, isso. Bom, aí o Giovânio nessa ocasião ele disse que isso foi ruim, mas que esse não tinha sido o pior. Porque ele veio do Figueirense para o Grêmio e na época não se tinha celular. Então ele ia para a frente do hotel e ficava no telefone público ligando para a família e ficava horas e horas ali. E numa dessas vezes chamaram a polícia porque tinha um negro que não saía da frente do hotel, não saía daquele orelhão, provavelmente ele devia estar de campana como se diz popularmente. Aí ele teve que se deitar ao chão, foi explicar que era jogador, não sei o que que estava chegando no Grêmio. Então, isso faz com que as mães, e eu já me peguei fazendo isso, as mães fazem, as mães negras acabam tendo que fazer e eu, quando eu vi, estava fazendo isso e parei na metade quando eu me peguei fazendo isso, com relação ao meu filho, de a gente ficar cuidando a postura, cara, não fica abaixado aqui na loja, vão estar achando que tu está fazendo isso, por que não pode se abaixar na loja? Quantas pessoas, era uma loja de calçados, será que não é normal as pessoas se abaixarem? Mas a gente tem que estar cuidando cada movimento, assim como as mães negras têm que dizer, olha, não corre, não anda de capuz, não pode andar com esse cabelo, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Que triste isso, né? Muito. Que a pessoa tem que ficar preocupada com a segurança, mas não com medo de um criminoso, mas medo de um agente público ou de um agente de segurança, né? Completo estado de anomia, né? É, e isso só reforça por onde nós começamos o nosso episódio de hoje, né? Ainda é necessário termos um dia nacional nacional de combate à discriminação racial e a resposta só pode ser uma, né? Sim, ainda é necessário, ainda é necessário, em pleno século XXI no Brasil, ainda é necessário. Eu não sei se estou certo ou errado, se é um pouco de esperança avã, mas a impressão que eu tenho, Jorge, é que esses temas estão sendo mais debatidos, o tema da discriminação racial está sendo mais debatido, parece que está aflorando mais e eu acho que esse vai ser o caminho, acho que esse vai ser o caminho, quer dizer, discutir esses assuntos, escancarar essa realidade e mostrar que isso eticamente não se justifica, né? E a partir daí, quem sabe, a partir da mudança cultural das pessoas, simplesmente as mudanças necessárias para que a gente consiga, enfim, construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, é que o primeiro passo para se curar é admitir a doença, né? E, bom, nós temos, nós temos, em dois mil e, não, em dois mil e dezessete, na Inglaterra, foi feita uma auditoria de disparidade de raça e o próprio gabinete do primeiro-ministro disse assim, não adianta ter dados e não sabermos o que fazer com eles, e ele estava falando de uma maneira bem séria, tanto, tão séria que depois, em dois mil e dezoito, teve uma revisão dessa pesquisa, depois desse levantamento, eram trezentos conjuntos de dados para terem uma ideia, eles verificaram até, foram lá até as, as, as honrarias que a, que a rainha ofertou, né? E aí eles separaram por raça para ver para quais raças que ela deu, né? E, bom, o, o, o Hamilton, né? O Hamilton, do qual a gente falou há pouco, ele ganhou também uma honraria, né? Ou recebeu uma honraria, mas depois de sete títulos, né? O Nigel Manse foi um título só e o, tem outro, Damon Hill também foi um título só, já recebeu uma honraria, né? E, então, a partir dali eles criaram uma unidade de disparidade de raça na Inglaterra e que fica constantemente fazendo pesquisas no campo da tecnologia e promovendo ações também, no campo da tecnologia, no campo do mercado de trabalho, né? Mas é isso que nós não vemos no Brasil, dados nós, não nos faltam, nós temos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós temos dados do IBGE, mas o que nós não temos são ações concretas de mudança. Aqui mesmo na região metropolitana de Porto Alegre, quando a inflação era de 10%, nós achávamos uma coisa horrível, né? Bom, mas para as mulheres negras, seis anos antes, já era de 12%, né? Por serem mulheres negras. Se poderia dizer, ah, mas não, talvez faltasse um pouco de, ou faltasse muita qualificação. Não. a desigualdade era mais visível nas faixas com 11 anos ou mais escolarização. Então, ficava evidenciado que não era uma questão de gênero, tão somente, não era uma questão de falta de capacitação ou de qualificação, melhor dizendo, mas sim que tinha um outro fator, que era provavelmente o racial, né? Tanto que se pegasse os salários de homens brancos e mulheres brancas e somasse e pegasse de mulheres negras e homens negros, o primeiro grupo ganharia mais da metade do que o segundo grupo. E também a gente aqui costuma dizer, não, você tem uma forte imigração, bom, tem, e isso também influencia, mas não é a resposta perfeita, digamos assim, porque essas mesmas diferenças no mundo do trabalho eram verificadas, constatadas na região metropolitana de Salvador e na região metropolitana de Fortaleza, que não eram zonas de grande imigração. É porque o racismo está em todo o Brasil, na verdade, todo mundo, então a gente tem que trabalhar e trabalhar para realmente enfrentar essas desigualdades, porque, como foi dito aqui na mesa e também já foi dito por um economista que é o Prêmio Nobel, que é John Stiglitz, as sociedades mais igualitárias são melhores para todas as pessoas. Se desenvolvem mais. Se desenvolvem muito mais. Bom, com essa fala a gente vai encerrando essa edição do FMPcast que ouviu o Procurador de Estado da Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul, o Dr. Jorge Luiz Terra da Silva. A turma chama o Dr. Jorge de Dr. Jorge Terra, mas esse é o nome completo, que trouxe para a gente esse panorama e que, infelizmente, nos aponta que muito ainda precisamos caminhar enquanto sociedade, com os entes estatais, mas acho que esse passo de abrir a discussão, de trazer um professor, de trazer um procurador e falar aqui do Dia Nacional de Combate à Discriminação, da Lei de Cotas, colocar essa lupa, acho que parece que faz parte também dessa construção que ainda, infelizmente, não tem data para acabar. Então, Dr. Jorge Luiz Terra, uma alegria conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Eu parabenizo a ti, parabenizo a FMP por essa iniciativa, por essa realização e parabenizo também por ter um professor com o Dr. Plínio tão aberto, com olhos abertos, com olhos abertos para a sociedade. Não é a primeira vez que temos essa conversa sobre discriminação, sobre desigualdade e outros pontos que ele até que me alertou, como o nome de ruas de Porto Alegre. Ele, na verdade, escreveu um manifesto que se chama Contra o Racismo na Rua. Nós fizemos uma movimentação em torno disso, foi muito interessante e que não cessou. Tem um projeto de lei? Tem um projeto de lei tratando dessa questão. Que é um outro debate, Zanuso. Quem sabe nesse tempo da discriminação. A questão dos símbolos públicos, a questão dos símbolos públicos, a discussão acerca do hino-riograndense, das ruas, das estátuas, enfim. Um outro tema que está na pauta do dia, a discriminação por meio da tecnologia, por meio de algoritmos e inteligência artificial. Vamos longe nessas conversas, Zanuso. Vamos longe. Agradecer mais uma vez, então, o doutor Jorge Terra, procurador-geral do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, que também é presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB do Rio Grande do Sul. Também agradecer o professor Plínio Sarava Melgaré, advogado também. Tive a honra de ter sido aluno do professor, do Plínio. Ainda é você, né, professor? Imagina que ainda é você, né? Para a tua sorte, acho que não. Não, professor. Eu não sei, eu estou brincando, Zanuso. Mas torça para que não seja. Tem professores melhores. Não, que é mais. O professor é bem interessante porque ele não fica só no quadro. Percebe que a turma está meio desmobilizada, traz de volta, enfim, é um assunto para a sala de aula. Então, queria agradecer os senhores, queria agradecer também toda a equipe aqui do marketing e da comunicação da FMP que viabilizou o estúdio e que deixou tudo pronto para que a gente possa fazer aqui nas pessoas da Vitória Pilger e do Fevi Lopes. Também o Caco Barzi nos ajudou aqui na montagem do estúdio. Então, senhor, isso é um prazer, eu espero que a gente possa conversar em algum outro momento com temas mais avançadeiros, assim, com talvez transformações e que a gente volte a falar do que referimos aqui, mas de uma maneira positiva. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou aqui, pode compartilhar o conteúdo e conhecer um pouco mais da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul no site fmp.edu.br. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus colegas. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP. Tchau. Tchau.